O que nos move é a coragem. Coragem de arriscar, com a certeza de que o bom plantio de hoje garantirá uma boa colheita amanhã. O que nos move é a confiança, porque com a confiança de parceiros que acreditam na força do agro, todo o negócio prospera. O que nos move é a cooperação, porque quando vários se unem e cooperam em busca de algo em comum, as conquistas são ainda maiores. Seja pequeno, médio ou grande, produtor ou produtora. Para custeio, investimento, comercialização ou industrialização, conte com o crédito rural do Cicobi. Para o setor que está sempre em movimento, uma instituição financeira cooperativa que acredita no poder e na força de quem produz. Cicobi. Somos movidos pelo campo. O Paraná começou o início da safra de uva. Você vai ver agora a reportagem de Kleber França. E para falar sobre o início da safra de uva aqui no estado do Paraná, nós viemos até a propriedade da família Castellari, em Marialva. E eles já estão colhendo a fruta. Fabiana, qual que é a área de cultivo aqui de vocês e qual que é a expectativa para essa safra que está começando agora? A nossa área aqui é de 10 mil metros de parreira e a gente está com a expectativa de colher mais ou menos uns 8 mil quilos de uva. E essa uva vocês comercializam toda aqui em Marialva ou vocês vendem para fora? Tudo aqui para Marialva. A gente faz um trabalho diferenciado aqui, que a gente faz a venda direta para o consumidor e faz essa parte do turismo rural, que é a que a pessoa vem viver a experiência aqui no nosso parreiral. Ele mesmo colhe e vive essa experiência de chupar a uva que ele mesmo colheu. Eu tive essa experiência e a uva de vocês aqui tem um diferencial mesmo. É muito doce. Vocês têm um cuidado especial com a uva aqui? Explica para a gente. A gente tem todo o cuidado de completar o ciclo dela, porque toda uva tem um ciclo. Então, o normal de se vender ali, o tolerável, é 14. A gente procura vender ali na faixa de 17 a 20, a maioria das vezes a 20 de grau blitz. Para quem está em casa e não entende, tem a questão do briques, então é a doçura, né? A doçura da uva. Em Marialva, são quantos hectares cultivados? O que essa cadeia da fruticultura movimenta aqui com relação a essa fruta? Kleber, uva, Marialva, é o capital da uva fina do Paraná, né? Hoje, Marialva, nós podemos falar que nós temos oficialmente 472 hectares de uva. Envolve, nessa área, em torno de 600 famílias. Então, o impacto econômico é muito grande, certo? Você coloca cada família e quatro pessoas, você faz a conta. Então, é gente que se alimenta do lucro da uva. Chega nessa época, final de ano, o pessoal vem comprar, vem passear. E o comércio, ele se torna muito forte, movimenta muito. A uva é dinheiro, às vezes, à vista. Tanto para o produtor, como para o comércio local. E a safra está começando agora, ela vai até quando? E qual que é a estimativa de produção? Vai ter uma safra boa nesse ano? Vai ter uma safra boa, né? Como a gente pode ver essa parreira que a gente está aqui atrás, né? Então, a safra começa agora, passa Natal, Ano Novo. No Natal, antes do Natal, é a grande colheita, né? Que os caminhões aí vão para as diversas regiões do país. Vai para o Sul, vai para São Paulo, vai para Minas, certo? O Paraná também abastece. E outro detalhe que chama atenção aqui na propriedade da família Castelari, aqui, a questão das uvas. A gente vê uvas mais verdes aqui, mas por quê? Eles fazem a poda em diferentes períodos para ter a produção por um maior tempo, né? Então, eles escalonam as podas para ter mais uva. Até o Natal, o produtor, vamos dizer assim, ele joga essa uva no mercado. Sobra muito pouco para o Ano Novo, né? Janeiro, é muito difícil, alguma uva mais tardia. Aquele produtor que trabalha com aquela venda direta na propriedade, ele escaliona um pouco mais a poda, né? Então, ele tem uva por mais tempo durante o ano, né? Porque ele gosta de receber o cliente aqui na propriedade. Mas a grande saída da uva é até o Natal. Para a gente finalizar, tem esse projeto diferente aqui, onde as pessoas praticam o turismo rural, elas têm a oportunidade de vir aqui até os parreirais de Marialva e colher a própria fruta e comer no pé. Explica para a gente um pouquinho esse projeto. O turismo rural em Marialva, ele começou há uns 10 anos atrás. Ele veio com uma proposta, não de mudança do produtor, ele deixar de vender a sua uva no atacado, como ele faz. Mas sim como uma coisa a mais. Aqui, com essa propriedade que nós estamos, o produtor e a família, ele resolveu se mudar mesmo. Ele falou, não, eu vou escalonar mais a minha poda. Ele tem uva por um período maior do ano. Então, com isso, ele consegue receber quase toda semana, fim de semana, ele recebe excursões, certo? Então, as pessoas que vêm aqui, para quê? Para se divertir. A propriedade, ela não houve, assim, uma mudança drástica. As pessoas que vêm da cidade, para conhecer o turismo rural, ele quer vivenciar. Eu sempre falo, diferente daquele turismo que a gente vê Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, não, as pessoas vêm aqui para vivenciar. Elas querem ver como que é a vida do viticultor de Marialva. Como é que funciona se a pessoa quiser vir aqui na sua propriedade e fazer esse turismo rural? Ela pode chupar uva o tanto que ela quiser? Como é que é que funciona e qual que é o valor? Para as pessoas que querem fazer as visitas, a gente cobra R$10,00 por pessoa, ela faz a visita na Parreira e consome uva à vontade por R$10,00. E se ela quer levar, ela não quer fazer esse passeio, só quer vir comprar uva, daí também R$10,00 o quilo. E tem a opção de ela mesma colher a uva para levar para casa. Recuperar e proteger o solo reduzir os custos com fertilizantes e garantir mais vigor para as plantas e sanidade às lavouras. Agora, você, produtor rural, tem um aliado forte para vencer estes desafios. O remineralizador ICA. Ele é um remineralizador natural que recupera o solo e fornece os micro e macronutrientes essenciais em todo o ciclo da cultura. Os processos de produção transformam a rocha em um pó finíssimo, de fácil aplicação e absorção pelo solo. Os resultados das análises e as certificações dos órgãos oficiais atestam a confiabilidade do remineralizador ICA. O remineralizador libera gradualmente o fornecimento de nutrientes como silício, potássio, fósforo, cálcio e magnésio, essenciais para o arranque, o enraizamento e o desenvolvimento das plantas. Para mais informações, fale conosco e conte com a nossa parceria para cuidar bem do solo e da plantação. E o nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Mais uma vez, eu te agradeço por me fazer companhia nas manhãs de domingo. E você já sabe, se quiser rever alguma matéria ou programa, é só entrar lá no nosso portal Taroba News. Siga também nosso grupo nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E se quer ouvir uma boa música, sintonize a Taroba FM 101.7. Eu vou ficando por aqui, mas eu te lembro que domingo que vem temos mais um encontro aqui na tela da Taroba. Até lá, tchau!